Fala galera, beleza? Aproveitando o último assunto do vídeo passado, que foi sobre a energia e também sobre a vinda da Maia para o centro, aqui para a terra dos cães. Hoje eu quero falar para vocês da importância de você saber apresentar a guia para começar a fazer o passeio com o seu cãozinho, que é um filhotinho e ainda não tem essa experiência. Como no mundo do cão ele é a nossas experiências, tanto boas quanto ruins, nós que vamos criar isso para ele, eu quero dar umas dicas para vocês de como você fazer essa apresentação da maneira certa para que o cachorro não tenha trauma de usar a guia. A Maia, como eu abordei lá no vídeo passado, ela tem a mesma energia do que o Buddy, energia intermediária, mas ela ainda não sabe usar a coleira. Então eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, a guia. Muitas pessoas têm um pouco de receio da guia que trabalha como enforcador, né? Não precisa se preocupar porque essa guia aqui, ela leva o cachorro mais próximo da correção da mãe dela. Então se você vai fazer esse trabalhinho em casa, é importante você saber que ela é só um elo de ligação entre você e o cão. Aqui no caso da Maia, eu vou colocar a coleira no pescoço dela para que ela sinta o peso, para que ela sinta a textura, o toque. E aí depois eu vou começar a realizar a caminhada. Mas é muito importante que você que está em casa, faça isso com muita paciência, com muita calma, porque não é a força física que controla a coleira. É a energia que você passa através dela para o cão. Então a partir de agora, vamos trabalhar um pouquinho com a guia para você começar a introduzir o passeio. Bom pessoal, antes de começar na prática, é importante falar sobre a guia. A guia é apenas uma ferramenta que vai fazer o trabalho de correção, caso seja necessário. Quando estica a guia, quando o cachorrinho puxa, ela imita uma mordida. Assim que o cachorro relaxa, ela automaticamente fica solta. E a intenção, dentro da psicologia canina, é que o cachorro não ande com nada apertando o pescoço ou deixando ele desconfortável. É que ele ande extremamente relaxado. Então a guia, ela é apenas um elo de ligação entre você e o cão. Nessa ponta aqui, que você vai estar segurando, vai estar passando a sua energia. Então se for uma energia assertiva, o seu cão que está aqui do outro lado vai confiar. Se for uma energia insegura, você vai passar essa insegurança através da guia. Se for uma energia instável, muito alta, estressada, também vai passar. Então bem importante ficar claro, a guia é apenas uma ferramenta. Então vamos praticar. Como eu expliquei, importantíssimo colocar a guia da maneira correta no pescoço do cãozinho. Agora nós vamos começar a criar uma experiência boa em relação à guia. Ela não sabe usar a guia, ela não sabe nada. E agora a gente vai começar a criar essa experiência. Então vem comigo e presta muita atenção no uso da guia. Tá legal? Ela está deitadinha, nunca usou a coleira. Eu vou dar um leve toque, vocês percebam que a guia ela está um pouquinho esticada. Eu vou tirá-la da zona de conforto e vou relaxar a coleira. Você não precisa se preocupar se ela não levantou, não saiu caminhando. Outra vez, toquinho na coleira, já tirei ela da zona de conforto de novo. Um passinho a mais. De novo. Pronto. Vocês estão vendo, toquinho, tira o cachorro da zona de conforto, vai mostrando que a guia é um elo de ligação entre vocês. Toquinho de novo, agora nós queremos que ela fique em pé. Isso. De novo. Leve toque, relaxa. Olha aí. Começamos a criar uma experiência positiva para ela em relação à coleira. Eu não vou me preocupar em direcionar o cão agora. Não vou me preocupar em que ela ande do meu lado. Eu só quero que ela caminhe com a guia. Então, está em pé, está parada, mostrando um pouquinho de insegurança. Saiu caminhando, toquinho na guia, relaxa. Olha como ela reage ainda de uma forma, parece um cavalo, né? Dá um pinotinho, quer fugir. Tranquilo. Vamos lá de novo. Toquinho na coleira, relaxa. Só queremos a caminhada. Isso. Quando ela se posiciona com a cabeça para baixo, é porque ela está travada. Ela não sabe o que vai acontecer, está insegura, não vou caminhar. Não adianta eu dar puxão na coleira, pessoal. Não é esse o objetivo do trabalho e muito menos de criar um comportamento calmo para caminhar com a coleira, tá? Nunca puxão. Toquinho leve, tira da zona de conforto, é isso aqui que nós queremos. Vem, Maia. Vem. Isso, olha aí, ó. Criando relaxamento, criando vínculo com o cachorro. Isso. Olha que beleza. Olha aqui o Buddy, pessoal. Vou aproveitar esse gancho dele aqui agora e vou fazer ele me ajudar a fazer a Maia andar na guia. Como, Roberto, eu vou fazer ele me ajudar? Vou mostrar para vocês agora a importância de você ter um cachorro que tenha a mesma energia. Buddy, vem cá. Buddy, vem cá. Eu vou atrelar a guia nele. Vou aproveitar esse gancho, já que ele me deu essa deixa e veio para perto. Como nós somos humanos e nos conectamos com o cão através da energia também, mas não temos a mesma sensibilidade que outro cachorro tem, principalmente quando eles têm a mesma energia. Então, vocês viram que eu fiz ela caminhar um pouquinho, ela travou, caminhou um pouquinho, travou. então eu vou pedir ajuda para o Buddy. Ele vai me ajudar a fazer ela caminhar. Colocar ela aqui do ladinho dele, criar já um ambiente para isso acontecer da maneira mais correta. Melhorar a posição da guia. E vou convidar ele agora para estimular ela. Buddy, vem. Vem. Devagar. Vocês vão perceber que ele vai ter mais facilidade para fazer ela andar porque eles têm a mesma energia. Ela ainda está refugando a guia. Mas prestem atenção na expressão corporal do Buddy, tentando fazer ela relaxar e seguir. Vem, Buddy. Vem. Olha só a postura dela, pessoal. Olha o rabinho dela como já está mais relaxado. Como fica mais calmo. Vem, Buddy. Vamos. Prestem bem atenção na Maia e no Buddy. Como vai mudando a postura dela. Ela ainda vai travar, é normal. É a primeira vez que ela está usando a guia. Mas, usar um cachorro para fazer esse trabalho vai ajudar muito no processo. Vem, Buddy. Pessoal, percebam que ela deitou, parou. Quando o Buddy quer puxar, ela está chorando. Ela disse que não quer mais andar na coleira. Vocês percebam que quando ela chora, o Buddy volta nela. Vamos, vamos, vamos. A gente dá o espaço. O Buddy é um cachorro muito experiente já nessa questão. Ele já entendeu o recado. Ele vai dar o espaço para ela também. Daqui a pouquinho, eu vou continuar fazendo esse trabalho e fazendo ela caminhar. por enquanto, dou uma folguinha, respeito o tempo dela e a gente já vai começar de novo. Vem, vem. Vem, vem, vem. Isso. Muito bom. Vem. Devagar. Vem. Vem. Devagar. Vem. 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 Isso, garoto. Vem. 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 Junto. Junto. Aí. Muito bom. Vem. Vem, 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 vem. Aí. Senta. Isso. Show. Já sentou. Já não se atirou mais no chão. Bem importante, pessoal. Quando a gente chega num processo desse e que a gente fez um pouquinho e teve sucesso, a gente para o trabalho. Cachorro, por exemplo, a Maia agora, ela veio, sentou, não mordeu a coleira, não baixou a cabeça. Então, por hoje, se encerra o trabalho. Amanhã, se dá mais um passo para que ela possa pegar e entender que caminhar com a coleira não é ruim. Então, pessoal, essa foi a primeira aula da Maia, aprendendo a usar a guia. E é um processo ainda que vai alguns dias, precisa tempo. É importante respeitar o tempo do cachorro, não usar força física, trabalhar com energia calma e assertiva e, principalmente, ter rotina. Se vocês ficaram com dúvidas ou querem compartilhar a experiência de vocês nesse trabalho aí na casa de vocês, comenta o vídeo, manda um direct para mim que eu vou estar respondendo a todos e, se possível, ajudando a resolver esse problema e que você possa criar uma experiência muito boa em relação a passear com a guia. Um grande abraço para todos. até o próximo vídeo e eu fico aguardando os comentários aqui para a gente compartilhar essa experiência. Um abraço e até mais!